Amigos ouvintes, hoje é dia de comemorarmos o nível político dos cariocas. Muito bem, parabéns cariocas, vocês acabam de eleger o Edir Macedo para prefeito do Rio de Janeiro. Não só ele, mas também sua equipe, seus aliados, como o nosso grande garotinho, o homem que arrasou o Estado e que agora tem mais de oito inquéritos na Justiça e que já está pedindo a Secretaria de Transportes ao Bispo Crivella. Claro, porque é a mais lucrativa das secretarias. Com essa eleição, estão de parabéns também os chefes das milícias, os traficantes, estão de parabéns todos os ladrões que usam falsas igrejas evangélicas como pretexto para os seus crimes, como foi o caso do Eduardo Cunha, que tem a jesus.com.br. Pena que não dá para parabenizar o Cunha, que está em cana. Aliás, como disse alguém, o Museu do Amanhã vai virar o Templo de Salomão e em vez de impostos teremos dízimos. Parabéns também ao desembargador Ciro Darlan, que tanta proteção tem dado aos bravos milicianos com a sua máquina noturna de habeas corpus. Parabéns, mas o grande mérito foi mesmo do povo carioca. Não daqueles pobres analfabetos da Baixada, coitados, que não têm informações políticas, mas parabéns aos eleitores coxinhas do Crivella, que depois da melhor prefeitura dos últimos anos, do Eduardo Paes, deram a cidade de presente para a Igreja Universal. Aliás, parabéns também, Eduardo Paes, pela sua irresponsável burrice, por sua série de gafes e teimosia que lhe jogaram para escanteio. Parabéns, burrice carioca. Como eu sempre digo, depois não vale chorar pelo chopinho derramado. Parabéns, burrice carioca. Parabéns, burrice porite.